Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez com o Pastor Voltair Borges Que Deus te abençoe e te guarde e faça replandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Reflexão para a minha vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz A minha Bíblia está aberta em 1 Timóteo, capítulo 1, onde está escrito Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador E do Senhor Jesus Cristo e esperança nossa A Timóteo, meu verdadeiro filho Paulo considerava Timóteo como seu verdadeiro filho E nós estamos, ouvintes amados, mais uma vez com vocês nesta semana Para trazer mais uma porção do testemunho do verdadeiro filho que o William Marion Brana tinha Ele era também a exemplo de Timóteo, um verdadeiro filho Que esteve ao lado do irmão Brana, como Timóteo esteve em todos os momentos E Billy Paul Brana foi um Timóteo do irmão Brana Foi um verdadeiro filho Acompanhou o seu pai nas reuniões, nas campanhas por muitos e muitos anos E é considerado o homem que mais viu milagres na face da terra Porque depois do Senhor Jesus, nenhum homem na face da terra Conseguiu fazer tantos milagres Claro que em nome do Senhor Jesus, como o William Marion Brana fez E nós estamos aqui citando alguns de seus testemunhos Dos testemunhos de Billy Paul Brana Haja visto que ele partiu para o Senhor o mês passado E hoje ele está lá com o Senhor Com o seu pai, William Marion Brana E com todos os que já partiram, né? Pioneiros, homens de Deus Contemporâneos do irmão Brana E Billy Paul Partiu para o Senhor Mas deixou estes testemunhos São muitos Eu estou lendo para vocês Apenas Alguns de seus testemunhos E nós vamos seguir aqui Eu era um garoto Tinha 16 anos Quando estava no hospital Estava ali na cama E estava morrendo aos 16 anos Tinha uma úlcera E essa úlcera havia perfurado as paredes de meu estômago E o médico veio e disse Temos que operá-lo E é complicado Assim sendo, quero que assine este papel Minha avó disse Eu não vou assinar até que O pai desse rapaz esteja aqui Haja visto que eu morava com minha avó Porque meu pai havia pedido que eu saísse de casa Pois estava vivendo uma vida errada E ele me disse Se não assinar, não podemos operá-lo O médico disse E pode morrer Tentaram por muitos dias encontrar meu pai Mas não o encontraram Você sabe O que é estar sofrendo de costas num hospital Como pregou o irmão outro dia Às vezes Deus tem que te dar um bofetão Para que caias de costas Para que você possa olhar para o céu E disse Senhor Eu estou consciente do que tenho feito E as coisas que fiz Começaram a vir à minha mente E enquanto estava ali Pensava que desejava ver meu pai Porém não havia nenhum pai Ao qual pudesse me agarrar Ali no quarto daquele hospital E pensava Se papai estivesse aqui Oraria por mim E ficaria imediatamente bem Porém não podia Papai não estava ali E vieram e me disseram Billy Vão te operar amanhã Jamais esquecerei aquela noite Que me prepararam antes da operação Logo amanheceu Estava ali na cama pela manhã Antes da operação E uma hora antes da operação Jamais vou me esquecer daquele momento Quase ao amanhecer Uma mão tocou ao meu ombro E ali de pé estava papai Eu olhei a meu pai e disse As coisas vão ficar bem agora E ele me tocou no ombro E me disse O caminho de um transgressor É duro O caminho de um transgressor É duro Com aquelas palavras Já podiam me operar Sem nenhuma anestesia Quem disse isso para mim Foi meu pai Quando eu estava prestes A me submeter a cirurgia Quem chegou Foi meu pai Mas ele não poupou Nem mesmo o momento em que Eu estava ali Naquela condição Porque eu havia tomado Um caminho errado E estava ali para ser operado E meu pai ao chegar Disse O caminho de um transgressor É duro Com aquelas palavras Já podiam Já podiam Me operar Sem nenhuma anestesia Ele disse Filho O que acontece? Comecei a contar-lhe as complicações E me disse Filho Eu estava nas montanhas do Colorado E disse Recordas do anjo Que te mostrei Aquela ocasião no hotel Eu lhe disse Sim senhor Me recordo dele E me disse Ele me apareceu Lá nas montanhas do Colorado E me disse Vá ver O seu filho Billy Ele necessita de ti Desci das montanhas E disse A minha esposa Tenho que ir ver Billy Ele necessita de mim Tem problemas E me disse Billy Conduzimos para cá Sem parar Para chegar A tempo Para a sua cirurgia E naquele momento O médico entrou ao quarto Ele disse Irmão Brana Me alegro que estejas aqui O moço tem este problema E este outro E começou a lhe contar Lhe disse Vamos ter que operá-lo E não me agrada Ter que fazê-lo É um moço tão jovem Dezesseis anos Lhe disse Irmão Brana Vamos ter que operá-lo Senão a úlcera Vai matá-lo Irmão Brana Disse ao médico Antes que faça isso Perdoe-me Irmãos Estou chorando Não quero fazê-lo Ele deu a volta E pediu um minuto Falou comigo E me disse Filho De novo O caminho de um transgressor É duro E ele lhe disse Senhor E ele me disse Filho Eu lhe disse Papai Ore por mim Ele me disse Filho Você se distanciou Do Senhor Você se recorda Quando estava lavando o carro E eu lhe disse Sim Senhor Me disse Filho Você está pronto Agora para voltar Pelo caminho Pelo qual você foi Eu lhe disse Sim Senhor Papai Eu disse Papai Ore por mim Então ele me disse Não posso orar por você Eu não cometi Nenhum pecado Foi você Quem cometeu pecado Assim sendo Faça você A oração Logo comecei a orar E meu pai Começou a orar comigo E disse Meu médico Meu médico encontrou Para que vocês Para que vocês vejam Que às vezes Fazemos coisas Que não queremos fazer Fazemos coisas E não pensamos Que às vezes Fazemos certas Com certa intenção Eu não queria dizer isto Para ferir ninguém Eu quero dizer algo Não quero dizê-lo Porém Vocês tem que ter cuidado Com as coisas Que dizem Alguém pode dizer Irmão Brana Alguém pode dizer O irmão Brana Disse isso Porém Eu não creio Jamais Diga isso Alguém pode dizer Irmão Brana Cometeu um erro Jamais Jamais Diga isso Simplesmente Diga Não entendo O que disse Porém Se o irmão Brana Disse Chegará A suceder E quero lhes Contrar Uma vez Estava com Irmão Borges Muitos de vocês Conhecem Irmão Borges Estávamos em São José Califórnia E agora Jamais Vou me esquecer Disso Enquanto viver Estávamos ali Em São José Califórnia E foi a primeira vez Que vi meu pai Com uma peruca Oh Sinto Não era São José Foi Bolquecion Califórnia E penso Que foi Bolquecion Ou São José Uma das duas Cidades Começamos E íamos servir O almoço Antes da reunião Da noite Agora quero dizer Isso a vocês Quero dizer Irmãos Eu tenho cometido Muitos erros E ainda Cometo Muitos erros Porém Quero ser Uma testemunha Para vocês Nessa noite De que ele Não somente Pregou Uma mensagem Senão Que ele Viveu Uma mensagem Ele viveu Exatamente O que pregou Essa noite Vi a meu pai Pela primeira vez Com uma peruquinha Jamais O havia visto Antes Com isso Porém Quero lhes mostrar Quão fácil É fazer Deus Se sentir Mal Quero lhes mostrar Quão fácil É fazer Deus Se sentir Mal Quero lhes contar Que não tinha Certos privilégios Por ser filho Não havia Diferença Tenho dito Que Deus Tem me Abençoado Ele me tem Feito um Filho de Deus E também Me permitiu Ter o privilégio De ser O filho De um Profeta Me permitiu Ser o irmão Do profeta Penso Penso Que sou O homem Mais Abençoado Do mundo Meu pai Vinha Caminhando Com sua Peruquinha E eu Vi a meu pai E quero lhe dizer Irmãos Eu não quis Dizer nada Errado Não Eu não quis Fazê-lo Em meu coração Não senti Dizer nada Errado Olhei a meu pai Comecei a rir Ele disse Pai O senhor vai ao culto Com esta peruca E ele me disse Sim filho Vou com a peruca A igreja Porque meu pai Tinha perdido Todos os seus cabelos E ele então Usava uma peruca Para proteger-se Do resfriado Ele disse Papai Se o senhor vai Com esta peruca Eu também vou Comprar uma peruca Para ir com ela Ao culto Irmãos Seja cuidadoso Com o que você Diz irmão Porque eu sabia Em meu coração Que não disse Aquilo com Espírito mal Então meu pai Me disse Filho Billy Vá comer Com o irmão Borders Eu não vou comer Não tenho fome Assim era Meu pai Irmão Vocês o conhecem Os que o conheceram Me dei conta Imediatamente Que havia feito Algo errado Naquele momento Fomos comer Contei ao irmão Borders E ele me disse Não se preocupe O seu pai Te entende Eu disse Sim Porém Fiz algo Errado Lhe disse Irmão Roy Eu sei Que não Devia Hover Dito Isso Ele me Disse Não se Preocupe Seu pai Não vai Por atenção A isso E ele Me disse Oh Seu pai Não prestou Atenção No que você Disse Porém Não pude Comer Naquela noite Assim fui Para o quarto Sem comer Comi Fui ao quarto De meu pai Eu sei Que muitos Irmãos Aqui sabem O que estou Dizendo Meu pai Estava ali Assentado Estudando a Bíblia E me disse Entra Filho Me perguntou Como estava O jantar Porém Não pude Comer Naquela noite Assim fui Para o quarto Sem comer E sei Que muitos Irmãos Aqui sabem O que estou Dizendo Meu pai Estava ali Assentado Estudando A Bíblia E me disse Entra Filho E me perguntou Como estava O jantar E disse Esteve bom Eu me senti Enfermo Vocês sabem Eu sabia Que havia Feito Algo Mal Ele disse Não papai Não desfrutei Da comida Não pude Saboreá-la Ele me disse Estava ruim Eu lhe disse Não A comida Estava boa Papai Porém Queria vir aqui Quero me Desculpar Contigo Ele me disse Por que Você quer Se desculpar Filho Pelo que Disse Da tua Peruca Papai 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 Não quis Dizer Aquilo Não quis Te ferir Papai Ele me Disse Filho Senta-te Oh Quando Ele Me Disse Senta-te Eu sabia Que estava Em problemas Ele me Disse Senta-te Um minuto Filho Eu lhe disse Sim senhor Ele me Disse Filho Você Creio Que pode Ferir A papai Com suas Palavras Eu lhe Disse Sim senhor Eu creio Que eu Fiz Papai Ele me Disse Não Você Não Pode Ferir A papai Ele me Disse Porém Filho Você Não Sabe O que Há Dentro De Senhor Meu Ele Me Disse O que Há Dentro De Mim Não Se Agradou Do Que Você Disse Se Hivesse Sido Você Ele Me Disse O que Há Dentro De Mim Não Agradou Do Que Você Disse Se Hivesse Sido Você Ou Quem Quer Que Seja Que Hivesse Dito Isso Ele Disse Você Sabe O que Isto Representa E Logo Meu Pai Me Disse Billy Você Se Recorda Da Ocasião Em Que Um Diácono De Nossa Igreja Agora Pense Bem Nisso Me Disse Você Se Recorda Da Ocasião Que Um Diácono Em Jefferson Ville Se Aproximou De Mim Ele Disse Sim Senhor Pai Eu Recordo Você Se Recorda Da Ocasião Em Que Eu Preguei E Estava Eu Lendo Minha Bíblia No Púlpito Você Se Lembra Filho Quando Estava Eu Lendo E Não Pude Ler Bem Assim Sendo Peguei Os Óculos De Meu Bolso E Os Coloquei Para Ler E Eu Disse Sim Papai Recordo Desta Ocasião Você Se Recorda Dessa Ocasião Me Disse Depois Quando Saímos Da Reunião E Um Diácono Da Igreja Se Aproximou Você Se Lembra Filho Você Se Lembra Quando Você Me Tirou Do Culto Para Me Levar Para Casa Depois Da Pregação E O Diácono Se Aproximou E Começou A Me Criticar Eu Eu Lhe Disse Sim Senhor Você Se Lembra Que O Diácono Me Disse Irmão Brana Me Envergonho De Você Que Prega A Cura Divina E Usa Óculos Para Ler A Bíblia E Você Se Lembra Billy Que Eu Disse Irmão É Que Não Conseguiria Ler Bem A Escritura E O Diácono Você Se Lembra Filho Que Me Disse Irmão Brana Você Vai Ter Que Ter Mais Fé Para Poder Ler A Escritura Disse O Diácono E Logo Se Lembra Filho Do Que Aconteceu Com Aquele Diácono Quero Lhe Dizer Esse Diácono Talvez Não Fez Com Alguma Má Intenção E Me Disse Filho Você Se Recorda Como Me Sentir Neste Momento Eu Quis Ir Rapidamente Para Casa E Se Recorda Nessa Ocasião Quando Íamos Ao Carro E Eu Te Disse Bili Deus Não Se Agradou Do Que Disse Aquele Diácono E Eu Disse Sim Senhor Pai Me Recordo E Ele Seguiu Me Perguntando Bili Você Se Recorda Do Que Aconteceu Com Esse Diácono Eu Eu Lhe Disse Sim Senhor Papai Enterramos Seis Dias Depois Disso Ele Morreu E Meu Pai Continuou Dizendo Bili Eu Sei Que Você Não Quis Dizer Isso Porém Eu Quis Me Afastar De Vocês Antes Que Você Continuasse Dizendo Outras Coisas Você Se Lembra De Eliseu Continuou Dizendo Papai Quando Eliseu Desceu Do Monte E Vários Garotos Começaram A Fazer Crítica Por Causa De Sua Calvície E Recordas Do Que Disse Eliseu Aquilo Não Foi Eliseu Quem Falou Mas O Espírito Que Estava Dentro Dele E Ele Me Disse Bill Não Faça Essas Coisas Mais Não Faça Nunca Uma Coisa Desta De Novo Esse É Meu Testemunho Que Quero Dar A Vocês Nesta Noite Não Diga Nunca Nada Errado A Não Ser O Que Disse O Profeta Nas Vitas Não Diga Nunca Nada Errado A Não Ser O Que Disse O Profeta Nas Fitas Se Não Entende Diga Senhor É Tua Palavra E Eu Creio Nela Tal Como Disse O Profeta Ó Irmãos Vocês Não Sabem Como Eu Me Senti Essa Noite Quando Ele Subiu Ao Púlpito Com Aquela Sua Peruquinha E Pregou A Mensagem Casamento E Divórcio Nesse Momento Me Dei Conta Do Que Significava A Peruquinha A Autoridade Meu Pai Naquela Noite Me Disse Billy Não Te Esqueças Nunca Desse Dia Em Que A Graça De Deus Te Permite Continuar Vivendo Irmãos Somos Uma Gente Privilegiada Não Quero Dizer Isso Para Feri-los Ou Para Golpeá-los Mas Para Dizer-lhes Que Eu Cometi Um Erro E Você Não Cometa O Mesmo Erro Fique Com A Palavra E Agarre-se A Ela E Deus Atrará A Acontecimento Porque Ele Não Pode Falhar Numa Ocasião Em Nossa Igreja Um Irmão Veio Armum Brana Um Dos Irmãos Da Igreja Um Dos Nossos Próprios Irmãos Da Igreja E Veio Conversar Com Irmão Brana Ele Disse Irmão Brana Que Posso Fazer Acerca De Controle De Natalidade Agora Estou Dando Um Testemunho A Vocês E Irmão Brana Sempre Via As Pessoas Numa Entrevista Privada Acerca Dessas Coisas Irmão Brana Lhe Perguntou Qual Seu Problema Irmão Irmão Faça Isto Irmão 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 Lhe Disse Obrigado Irmão Brana Irmão Se Foi Logo Entrou Irmão Seguinte A Entrevista E Logo Veio Outro Irmão E Falou Também Irmão Brana Que Posso Fazer Sobre Controle De Natalidade Irmão Brana Perguntou Ao Outro Irmão Qual O Seu Problema Irmão Irmão Brana Este É Meu Problema Irmão Brana Disse Não Faça Isso Eu Pensei Oh Senhor Eu Pensei Eu Não Entendo Eu Não Estou Conseguindo Entender Isto Disse O Senhor Disse A Um Irmão Que Praticasse E Ao Outro Que Não Praticasse Depois Me Senti Confuso Ele Perguntei Papai Me Sentia Confundido Eu Perguntei Ao Meu Pai Por Que O Senhor Disse A Esse Irmão Que Fizesse E ao Outro Que Tinha O Mesmo Problema E Disse Que Não Fizesse Porque Disse A Esse Irmão Que O Praticasse E ao Outro Irmão Que Não Praticasse O Irmão Tal Irmão Estava Estava Mentindo Disse Papai Ele Estava Mentindo Para Mim Disse Papai Veja Não Faça Isso A Um Profeta Não Mintas A Um Profeta Não Faças Dano A Meus Ungidos Nem Toqueis A Os Meus Profetas Por Isso Profeta Via Os Irmãos Em Privado Com Respeito A Essas Coisas E Sei Que Há Muita Gente Que Põe Interpretação Ao Que Disse O Profeta Porém Simplesmente Diga O Que Ele Disse Somente Diga O Que Ele Disse E Sucederá Como Ele O Disse O Irmão Veio Outra Vez Conversar Com Irmão Brana E Disse Deus Me Enviou Não Parece Isso Como Uma Aproximação Correta A Um Servo De Deus E Ele Disse Eu Sei Que Você É Um Profeta De Deus E Venho Lhe Dizer Que Deus Me Enviou A Pregar Na África E Venho A Você Perguntar Que É O Que Devo Fazer Com Respeito A Minha Viagem Irmão Brana Lhe Perguntou Deus Te Enviou A Pregar Na África E O Irmão Lhe Respondeu Sim Senhor Ele Me Enviou E Continuou Lhe Dizendo Eu Não Deixarei Que Nada Me Detenha Irmão Quando O Irmão Se Foi Da Entrevista Parecia Muito Bem E Muito Alegre E Quando Saiu Da Sala Meu Pai Deu A Volta E Me Disse Esse Foi O Maior Erro Que Esse Irmão Cometeu Em Sua Vida Querer Ir Pregar Na África Eu Pensei Oh Não Posso Entender Isso E Eu Lhe Disse Papai Por Que Não Disse Isso Para Ele Ele Veio Te Perguntar O Que Fazer Ele Me Disse Filho Ele Não Veio Me Perguntar O Que Fazer Ele Veio Me Contar Ele Não Veio Me Perguntar O Que Fazer Ele Veio Me Informar Sua Decisão E Em Cinco Seis Já Estava Fora De Seu Chamamento Que Ele Dizia Que Deus Lhe Havia Mandado Porque Vem É A Sua Aproximação Da Maneira Como Você Se Aproxima Ao Servo De Deus Essa A Maneira Em Que Você Se Aproxima De Jesus Cristo E Eu Creio Que Qualquer Que Seja A Necessidade Que Você Tiver Ele É O Mesmo Ontem Hoje E E Eternamente E Ele Ama A Sua Aproximação Aqui Está Ouvinte Amado O Testemunho De Bilipol Acerca De Alguns Acontecimentos De Seu Pai Com Ele Enquanto O Seu Pai Estava Vivo Que Que Isto Sirva De Reflexão Para Você Para Todos Nós Que Deus Te Abençoe Que Deus Te Cure Que Deus Te Restaure Que Deus Te Dê Força Para Seguir Este Profeta De Deus E A Sua Mensagem Em Nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Nas Asas De Uma Bomba Branca O Amor Doce Puro Ele Manda O Sinal Aula Do Alto Nas Asas De Uma Bomba Quando Problemas Nos Cercam O Mal Nos Persegue O Corpo Enfraquece E O Espírito Padece Cedo Te Aborreces Deus Não Nos Esquece Seu Amor Nos Envia Nas Asas De Uma Bomba Jesus O Meu Salvador Veio a terra Um Dia No Estábulo Nasceu Na Manjedoura Dormia Aqui Foi Rejeitado Mas Não Lá De Cima Deus Nos Deu Sinal Nas Asas De Uma Bomba Nas Asas De Uma Bomba Branca O Amor Doce Puro Ele Manda O Sinal Lá Do Alto Nas Asas De Uma Bomba Mesmo Tendo Sofrido De Males Padecido Busquei Minha Cura De Noite De Dia Ele Não Esqueceu E E Pai Lá De Cima Ele Um Sinal Nos Dê Nas Asas De Uma Bomba Nas Asas De Uma Bomba Branca O Amor Doce Puro Ele Manda O Sinal Lá Do Alto Nas Asas De Uma Bomba O Sinal Lá Do Alto Nas Asas De Uma Bomba